Imagina você morar num resort como se você vivesse de férias. Parece um sonho, né? Não, não. Forever Resort é realidade, é tudo que você sonha na hora de comprar um apartamento e com o plano direto é muito mais fácil do que você imagina. É, é hora de você sair do aluguel. Com o plano direto você financia seu imóvel direto com a construtora, sem comprovação de reino e sem burocracia. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento é aprovado no ato. E além do preço imbatível, como uma pequena entrada, você muda já. Durante o primeiro ano você paga parcelas fixas e após o primeiro ano que começa o seu financiamento é até 240 meses. Entendeu? Pequena entrada muda já, porque aqui o Forever Resort já está pronto e, aliás, não para por aí, hein? Aqui tem presente, presta atenção. É, assinando o contrato você ganha a chasqueira no terraço. Ah, e se você indicar um amigo e ele comprar um imóvel Vegas... Você ganha uma Smart TV de 40 polegadas. Forever Resort, olha que ótima condição, não é à toa que o plano direto revolucionou o mercado imobiliário e olha a sua localização. Fica a 5 minutos do Centro de Guarulhos e da Avenida Paulo Facine e bem próximo à estação do CPTM. E olha só, são apartamentos 60 a 73 metros quadrados, 2 ou 3 dormitórios, todos com suíte com diferenciais. Tem um amplo terraço e vista panorâmica. E lazer de resort. Piscina com toboágua, salão de festas com churrasqueiras, salão de jogos, fitness com mais de 175 metros quadrados, oficina do artesanato, oficina gourmet. Então já anote o endereço, Avenida Otávio Braga, de Mesquita, 1450, o telefone 4968-9300. Basta trazer. É em GCPF, comprovante de endereço. Aprova o financiamento no ato. Forever Resort, o resort que está esperando por você.